Paulo Sérgio 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 Leo Sérgio Paulo Sérgio Tem que respeitar De Chives Tem que respeitar A missão da porta-maria, porta-gata-la nação Se mais uma cerveja que o bicho vai pegar A missão do porta-maria, porta-gata-la nação Para, Globis, né? Pensar na frente, rapaz, na frente, rapaz A vihão tá tocando, todo mundo ganhando Na frente, rapaz, na frente, rapaz A vihão tá tocando, todo mundo Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre E quem sabe que a galera ainda ouve Quando a guitarra chora, todo mundo brita o quê? Um, dois, dois, dois Bora, Edir! Tem que respeitar E a missão da porta-maria, porta-gata-la nação Se mais uma cerveja que o bicho vai pegar A missão do porta-maria, juninho não Vai, vai Pensar na frente, rapaz, na frente, rapaz A vihão tá tocando, todo mundo vai Abre, abre, abre Abre, 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 abre Abre, 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 abre Pra cá, cá Fiquei sabendo que a galera ainda ouve Quando todo quecha dá A galera grita o quê? Um, dois, dois, dois rets Só essa CD Oh, 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 oh Ai, eu não quero me amarrar Não enche o saco, sai pra lá Parada obrigatória no conjunto industrial Ah, torcinho, raparigueiro, velho, você É bom, viu? Vai, um gostoso, a galinha, a cervejinha Vitor Sérgio, vinte e cu, cu, cu Já me vejo lá, já me sinto lá Há muito tempo que eu venho tentando E você me apaixonando e você não tá nem aí Anda falando pras suas amigas Que não é pra tu comigo e não tem mais saber Pra ver se eu tivesse o carro e botar Estaria a meu lado me chamando de paixão Não tenho nada disso Tá solto, né? E após Não tem amigo pra ver os seus erros Eu posso obrigar pra te amarrar Juninho Onde eu aviso a sua cabeça Não posso e não quero me amarrar Apenas com o seu vitor Deixe de picar com blá, blá, blá Não quero ter você no ouvido Quem sabe quem tá que chata? Quem sabe quem tá que chata? Eu não quero me amarrar Não é chusaco, sai pra lá Eu não quero me amarrar Não é chusaco, sai pra lá Eu não quero me amarrar Há muito tempo que eu venho tentando De você me aproximando e você não tá nem aí Anda falando pras suas amigas Quem não quer pago comigo E não quer mais saber em mim Talvez se eu tivesse um carro importado Mas como eu não tenho nada disso Eu vou lá com a sola já cantora no avião Não tem amigo pra ver os seus erros Eu não sou obrigada a te amar Punha de um aviso na sua cabeça Não posso e não quero me amarrar Mas você é apenas bom, né? Deixa de ficar com blá, blá, blá Quero ter você no meu ouvido Grudado em mim, querido, me dominar Ai, eu não quero me amarrar Não é chusaco, sai pra lá Tô saltando, você tá tão escondido, rapaz Ai, eu não quero me amarrar Não é chusaco, sai pra lá Ah, eu não quero me amarrar Não é chusaco, sai pra lá Mas você quer que eu amarrar Saudades da Blinkless, LG LNCD LNCD Você falou pra mim que não quer mais ficar comigo E pra você agora não sou mais que um amigo Infelizmente vou ter que sair da sua vida Encontrar outro lugar pra esquecer as suas brigas Infelizmente acabou aquele nosso grande amor Tento esquecer mas não consigo Tenho certeza que te amo Estou tentando outro plano pra tentar fazer Você ficar comigo Tudo bem? Dudu! Eu sei que tava dormindo, mano Mara, Manu e Dudu Outro esquema Não, tudo bem Tudo bem! Se você não me quiser não tem problema não Tudo bem! Vou arrumar outra pessoa, outro esquema Infelizmente acabou, aquele nosso grande amor Tento esquecer, mas não consigo Tenho certeza que te amo Estou tentando outro plano pra tentar fazer Você ficar comigo Não, tudo bem Se você não me quiser não tem problema, não Tudo bem Vou arranjar outra, só lanjar outro esquema Não, tudo bem Não existe igual essa Se você não me quiser não tem problema, não Tudo bem Vou arrumar outra pessoa outro esquema Não, 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 tudo bem Se você não me quiser não tem problema, não Tudo bem Não, tudo bem Se você não me quiser não tem problema, não Tudo bem Vou arrumar outra pessoa outro esquema Filipe da Pedra Branca E o caminhão nervosinho Arturzinho, cadê você? As mulheres chamam por você Iago Arraes Cadê a padecida? Maravilha, Zerrinha Para, Bitécu Quando ela chega, a gente tá no final Quando a galera se reúne no sal Admirando seu jeito de dançar Olha Tô em guerra, batendo foto, tô em guerra O sal do sol tá revolendo sem parar Vião de longe, olhando o jeito dela Será que eu tenho jeito pra parar com ela? A timidez, a tensão em gastar Será a vez que eu vou chamar a patricinha pra dançar Chama a patricinha pra dançar Com a violência da lançar Se a galera percebe Se era de Alfora em você Chama a patricinha pra dançar Se a galera percebe Nayane Rodriguez Bora, Pacheca Valsy fala Se tu comprar alguma corredeira Eu vou mandar quebrar teu batoninho Vou mandar a equipe do Fabson Vai quebrar aquela porra toda Valsy da Marapoga Vai do Valdir da Marapoga Né não? Vamo lá Vamo começar a beber Que o show vai começar agora Puxa, Riquelme Vai! 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 Valsy! Vai, Riquelme Olha o Riquelme na batera! Tá, 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 tá! Vai! Vai, Raca! Sai daí, puta! Fala que eu acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe Riquelme! Estou bem! Eu sei Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando mais E você não percebe Por quê? Me metiu a história Diz qualquer coisa Fala comigo Gosto de ouvir do nós Olhar teus olhos Oh, lindos Se eu ganhasse um abraço Me dou um beijo longe Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas com você já vou nos deixar mudo Ele ia te dizer Te quero Isso não é água não, viu? Isso não é água Você acha graça? Ele ia te dizer Te quero, te amo Aonde está você Quando eu te chamo Meu amor Mais fracas Para, 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 para A tu silla A parque Só quero uma gata muito linda mulher não Só quer minha miséria não morar comigo não Eu tenho uma paixão na vida do que eu vou fazer Olha nos olhos, quero te ligar, pode dizer Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Beijo na boca Ela não deixa Menina louca Beita, beira, beira, bochecha Essa menina Essa menina Essa menina Quero você Vai 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 Tá É uma catapé do homem da mulherão Só quer me avisar e namorar comigo não Sou um bastionário, quer o que vou fazer Olha nos olhos dela Que quer vir? Vai, Manu Vai Quero você Tá Quero você cantar, quero você cantar Beijo na boca, ela não bela assim Menina boca, beija, beija na bocheça Na barriguinha, ela não bela assim Essa menina, essa menina Essa menina Quero você cantar Quero você, cantar Quero, quero, quero você cantar Quero você cantar, quero você cantar Quero você cantar 3, 10 Isso é o que já dá Tomando uma dose aí, levanta o copo, então lida uma garrafa Com essa música eu aconselho que vire na boca agora Solange, cante e encante Vamos lá Por favor Riquel, é o seu comando Ô meu pai Estou sozinha Sério, sério Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem meisar teus lábios é um desatino Estou sendo sincera Estou apaixonada A soma de três corações A soma de três corações Outros são enganados Ou não sabem o que os outros pensam Estão vivendo a pedir Às vezes me perguntam por quê Quando você volta insensato Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços Peço pra não ir Coração partir Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir teus lábios Me diz o que faz Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar teus lábios Um amor Um amor Um amor Dividir Eu falo sim Eu sofro tanto Amigos me aconselham que eu procuro outro amor E siga em frente E sempre tenho o que esperar Paciente Não permito o outro Tocando em ti Renunciar a esse amor Que só te fez chorar Nunca te dando Tocando em ti Vivendo a vida torturada Entre os meus braços ser amada Aí é só nós dois Quando você volta Quando você volta insensato Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair Eu vou cair em teus braços Peço pra não ir Oração partir Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir teus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar Compartilhar teus lábios Um amor Um amor E eu não quero mais Compartilhar teus lábios Dividir teus beijos Lábios dividir Lábios dividir Lábios dividir Lábios dividir Lábios dividir Obrigado, Guixada A gente tá indo embora Baruch Eu não quero mais saber de você O pavor não me procure mais Já cansei de esperar por você Mas não volte atrás Do que? Quero mais falar Sei não, viu? Pra provar que um dia te amei Se chorar por você foi, irmão Por essa e por outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu Feliz Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar sem ser amado Se um dia você descobrir Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Meu amigo Cacá Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim Tô metadeira Joga Tê times Já Eu não quero mais saber Vitor Braga Vitor Braga Paixonado Não, desgraça Seu Sérgio Jorge Matheus Estourado no Brasil E no mundo inteiro Eu conheci o Jorge Matheus No comecinho Agora é sucesso todo assim não Eu conheci o Jorge Matheus Cantando isso aqui ó Vou pagar promessa de joelho Só pra esquecer você Vou passar um dia lá na lua Eu não quero mais te ver Vou parar com meu coração Bater o pé E não Não quero mais Esse amor Que me vai chamar Chega de sofrer Adeus Por tudo Vai na tristeza Adeus Solidão Vou fazer pirraça Com seu coração Não vou mais chorar Eu chorei Que o dia te amei Vai na tristeza Adeus Solidão Vou fazer pirraça Com seu coração Vai na tristeza Vai na solidão O nome dele é Valci Meu coração Tô no celular Valendo de um mar Vem de um meu amor Não sei o que fazer Amigo Lá putou Vale pra te dizer Quando o recado E o beijo meu Sei que ela não perde O problema seu Não abre a barra 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 Acho que ela sobe Mara putou Comprete a luz Alucinar Louco de amor Diga por favor Não se vive sem ela Tem um cara aqui Louca no cenário Chega de desejo Espera logo Contou Valci Vai Para mais já Já toquei muito Essa música aqui Quem já curtiu aviões Na ABB do Quixada Levante o braço A gente já não fala Mais de amor A gente já não liga Mais pra nada Você não sabe mais A minha noite Se chego sendo Ou de madrugada Você já não é mais A minha noite Seu corpo já não quer saber Você não sabe mais Dos meus problemas Quem me deixa resolver Que me deixa resolver Que já dá Por favor Então Eu sei que ainda existe amor Não vale a vida Não vale a vida Tente entender A vida não tem graça A vida não tem graça Sem tocar no Quixada Ah, como eu quero te encontrar Novamente Novamente Estou sozinho E a vida não tem graça Que me deixa resolver 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 Mais forte Que me deixa resolver Que se eu for Oh, minha paixão Sou seu Por mais que eu queira Disfarçar com isso Meu coração Se nega a aceitar Faço o tempo Eu não me esqueço De te amar E Vitor Braga Para o Valsinho Beijo, vixi Boa noite De estrelas Saímos pra passear E mostrar E mostrar as namorais Vou voltar De um desejo Era tudo tão bonito Como só de nós dois Construímos nosso rio Sem saber que a tempestade Que tudo, hein? Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar O meu sonho mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar O meu sonho de amor Não acabar Era tudo tão bonito Quando você me deixou Nossas lágrimas Nos olhos Me diziam todo o tempo Nada se acabou O meu sonho de amor Vai ficar Vai ficar O meu sonho de amor Não acabar Algum Na-na-na-na-na-na-na-na-na Ali, não Amanhã Amanhã Alô Alan Alô Marron Não sou seu namorado Mas estou Ele não te amará Pra ver do seu olhar Meu coração te chama Eu resolvi me declarar Quero ser seu namorado Acordar sempre a seu lado Esse é o motivo Que Shadda já vai cantar Essa obsessão Uma ilusão Entre os pensamentos Que tu vai fazer coisas Não sou seu namorado Eu não vou duvidar Não vou pensar em sua beleza Eu não vou ficar Mas sonho é meu castigo Esse amor é meu ali Pois vai, sua Não me verei mais Não sou seu namorado Mas estou Ele não te amará Pra ver do seu olhar Você também não ama Meu coração te chama Parece que eu enroqueço Abre do ouvido Agora Acordar sempre a seu lado Salão de Almeida Minha patroa vai cantar Não, não é amor O que você sente Essa obsessão Essa obsessão Com a ilusão Em teus pensamentos De teus corrigir Assim que eu sou Entendeu? Eu vi agora Entendeu? Entendeu? Eu vi agora Entendeu? É lindo e cd Arra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra A-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Ei, gatinha, amor, vamos sair, eu quero Te quero agora, deixe de tanta demora Sou gordinho e dinheirado, doido de carro financiado Se você não me quiser, vou procurar outra Ei, solanja, amor, vamos sair, eu quero Te quero agora, deixe de tanta demora Sou gordinho e dinheirado, doido de carro financiado Se você não me quiser, canta, solanja Eu não quero sair com você Tá pensando que é o que, não adianto Pare com isso Não tô afim do seu dinheiro Nem adianta insistir Sai ao lado e eu não quero Fica falada no mundo, não Não quero sair com você Tá pensando que é o que, não adianto Pare com isso Não tô afim do seu dinheiro Não adianta insistir Sai ao lado e eu não quero Fica falada no mundo inteiro A gente tá indo embora Quixadá Queria agradecer o Caís Que é uma cidade maravilhosa Queria uma salva de palma Meu amigo Bel Da percussão Que é filho do Quixadá Leve essa cidade Pro mundo inteiro Mel Quanto tempo no avião já? Quanto tempo no avião já? Dez anos? Dez? Só? Se ele sair da banda Ele leva a banda toda Tempo de serviço Né? É um cara que a gente ama muito E é filho do Quixadá aqui O Fabinho também A gente ama ele O cara que já passou Pelos aviões Essa cidade tem uma história Uma história muito ligada Com a gente E a gente tá muito feliz Daqui hoje Eu particularmente Ficando mais experiente Velho não A nossa cidade Tá na nossa cabeça Você pode ter 90 anos E uma cabeça de dez Quem manda é sua cabeça E a gente tá indo embora Eu vou fazer essa aqui Vou fazer mais umas três E vou embora Tá bom? O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Ela me liguei pra acabar com o meu sofrer Só assim meu coração volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando Eu não desejo a ninguém Noite, dia, vai e vem E esquecer eu não consigo E aí? Meu orgulho é menor que o dela Já virou rotina Já virou rotina Eu ligar Quando eu vi Eu me acabo Eu me acabo de beber Faço mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber O dono do bar tá quase fechando Falci da pedra branca Solente Jantinha Obrigado, Quixadá Olha, queria agradecer o carinho de vocês Como eu falei no começo do show Eu tô muito feliz pra mim Isso aqui dá um trabalho Hoje tô com meu aniversário Mas cena aqui no Quixadá É uma... Tu veio Tu veio